Apesar de muitas vezes as palavras estagiário e trainer serem usadas como sinônimos, eles possuem conceitos bem diferentes, como fala João Moraes, recrutador de pessoas. Nós podemos classificar o estágio de duas formas. Tem o estágio que a empresa exige que você vai trabalhar em uma função, é lógico, já chama estágio que é para você aprender. E tem o estágio curricular escolar, que você está se preparando para uma determinada função, exemplo, técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem exige que você tenha que ter 240 horas ou mais horas de estágio dentro da função. Então você procura um órgão da área da saúde, tipo o Balsurgente, por exemplo. Então você vai ficar dentro dessa unidade de saúde para aprender e cumprir essa carga horária que a matéria que a função exige dentro do colégio. Então são dois tipos de estágio. Tem o estágio curricular escolar e o estágio normal para você aprender uma função dentro da empresa. Voltados para a área da aprendizagem e experiência profissional, são voltados para um público bem diferente, um do outro, e possuem regras e objetivos diversos. A outra, você me falou, trainee, certo? O trainee também é uma função que a empresa exige para você se preparar a assumir uma determinada função. Por exemplo, trainee de gerente. O trainee de gerente você fica um determinado tempo aprendendo dentro da empresa. É lógico que você já é um funcionário, você é remunerado normalmente, desde que você desenvolva a função que a empresa está exigindo. Para você assumir definitivamente o gerente titular ou gerente efetivo, você tem que passar por esse período de trainee. Basicamente é um aprendizagem na função. O tempo de estágio ou de trainee vai depender dos resultados demonstrados pelos candidatos às vagas. Se for estágio curricular escolar, você vai trabalhar em cima de horas, carga horária. O estágio exige 48 horas, 480 horas. 240 horas, 480 horas, você tem que cumprir essa jornada. Vai dar um mês, dois meses, três meses. Depende do tanto de aula que a unidade de ensino está solicitando. E o estágio dentro da empresa vai depender do seu desempenho. O desempenho do candidato vai influenciar muito dele assumir a vaga. Por exemplo, o estágio de caixa. Você fica treinando como caixa, um mês, dois meses. Dependendo do seu desempenho, você já assume e já vai receber como caixa efetiva. Dependendo do seu desempenho.